Tudo é uma arte que a natureza faz. Se você observar a natureza, tudo é arte. Então, a vida é uma arte. Cada pessoa tem a sua arte. Tem pessoa que é artista por fazer artesanato, ou por fazer pôter, ou por fazer, outros até por canto. Então, cada um tem seu dom. Hoje, a gente vai começar a fazer algo diferente, com uma ideia de pintura corporal, que vocês já costumam fazer, só que de forma digital. Algo interessante foi observar essa diferença entre a forma como eles enxergam o mundo, de um jeito verdadeiro, de um jeito experiencial mesmo, no dia a dia da aldeia, como também a forma que eles já têm um mundo preconcebido na cabeça deles, que aprendem na televisão, ou aprendem em desenhos na escola. E aí, eu fui procurando filtrar mais essas imagens para deixar aquelas que são mais genuínas mesmo, do universo deles. A pintura ali, eu fiz a terra, se você vê em cima daquela bolinha. Embaixo, o interior da terra, que existe fogo, por isso que eu fiz vermelho. Essa parte de baixo, se você colocar para cima, é como se fosse uma chama, ou o raio do sol. A pintura se modifica de acordo com a pessoa que você faz a pintura, não é? Você acha que o jeito da pessoa, a energia da pessoa influencia na pintura que você faz? Sim, porque quando você vai pintar, se você está concentrado, a pintura vem de dentro, do coração, da mente, e através das nossas mãos, da força, é que vem e surgem coisas novas. Eu acho que essa pintura cada um vê de uma forma diferente. Eu mesmo vejo a vida do ser humano. Porque nesses triângulos há um vazio. E tipo, tem alguns espaços que são cobertos, mas outros não. Eu acho que esse vazio é a forma que o outro vê. Tipo, esses pretinhos ao redor, ele parece a forma que o que quem está de fora vê. vê aquela coisa bonita e tal. E já esse vazio é o que as pessoas que convivem diariamente vê. E essas linhas aqui é como se fosse um labirinto, onde você sai de um ponto e está com o objetivo de chegar em outro. E quando você está usando essa pintura na perna, você sente algo bom? Sim. no momento que começa a dançar o toré. A partir do momento que você começa a pisar, eu enxergo como se fosse um meio para acabar com esse vazio. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.